Música Mesmo sob investigação, advogado não pode violar sigilo profissional e fazer acordo de colaboração premiada, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado anulou a colaboração do advogado, as provas e as denúncias decorrentes dela em ação penal contra a empresa de transportes coletivos Pérola do Oeste, para a qual o advogado trabalhava. O Ministério Público do Paraná investigava a existência de associação criminosa para fraudar licitações de concessão do serviço público de transporte no Estado. Segundo o processo, o advogado Sacha Reck celebrou acordo com o Ministério Público do Estado depois de ser denunciado e preso em 2016. O acordo deu suporte a novas investigações e foram adicionados à denúncia os nomes de dois ex-administradores da empresa, os quais recorreram ao STJ para anular a colaboração do advogado. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, a quebra do sigilo profissional do advogado para atenuar a sua própria pena em processo no qual ele e o cliente figuram como investigados não está autorizada pelo Código de Ética da Advocacia e pode colocar em fragilidade o amplo direito de defesa. Ainda segundo o ministro, isso só é possível no caso de grave ameaça ao direito à vida, à honra ou quando o advogado for afrontado pelo cliente e em defesa própria tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Desta forma, por maioria, a sexta turma estabeleceu que é inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional de advogado.